Jogo de compadre, jogo de compadre Eu quero ver martelo pra derrubar as nejas Eita porra Ela ta marrando e jogando ao mesmo tempo E bateu Ai 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 meu Deus Acelera ai dedinho, acelera Vai Eita porra Eita virou a piscina Ai Ei cara vai tocar pro camera Um especial né Um especial Um especial